Se eu não tirar o áudio vai ficar... Pessoal, boa tarde. João falando aqui. Vamos aguardando o resto das pessoas entrarem na sala. A gente já está com um pedaço da turma. Daqui a uns dois minutinhos eu já começo. A gente já está com um pedaço. 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 do nosso time da B2W, para me ajudar aqui com as perguntas e com a parte que vocês forem colocando no chat, vamos lá, então eu vou compartilhar agora a minha tela para a gente começar a conversar, acho que o objetivo é que a gente falar durante uns 40, 45 minutos sobre a B2W, sobre oportunidade de marketplace, então o tema aí é como vender mais na B2W, ou seja, boas práticas e dicas para quem já está vendendo, conseguir vender mais e que ainda não está, conhecer essa oportunidade e conseguir entrar conosco, tá? Vamos lá. Eu acho que compartilhou a tela, tem esse vídeo. Bom, vamos lá pessoal, então como eu falei, meu nome é João, a ideia é que a gente fale aqui durante uns 40, 45 minutos sobre boas práticas de vendas no marketplace B2W e em seguida a gente vai escolher algumas perguntas aí para poder responder, já vi que apareciam ali algumas perguntas, então o pessoal que vai me ajudar é escolher algumas perguntas para responder no final. Vamos lá. Bom, primeiro então, me apresentando, eu tenho um histórico aí de mais ou menos uns 3 ou 4 anos aí no mercado de e-commerce, então é algo até bastante recente, já estive no mercado de consultoria, tenho a formação de engenheiro de produção mecânica, então vocês veem que não tem nada a ver com o e-commerce, ou seja, se eu conseguir, qualquer um consegue, né? Quem não tem mercado de e-commerce é realmente uma novidade muito grande aí, então acho que é muito uma questão de querer fazer, saber, ter capacidade de aprender e colocar em prática, tá? O que eu faço, então, atualmente eu sou coordenador aqui das categorias dentro do nosso marketplace de informática, eletrônicos, eletrodomésticos, portáteis, climatização e lojas de departamento, né? Que são os parceiros multi-departamento, que vendem vários segmentos. Claro que o... Bom, eu toco essas categorias, mas não tem restrição nenhuma de outras categorias, então tem outros coordenadores que estão mais focados nos novos negócios de telefonia de games, móveis, enfim. Eu acabo focando nesses departamentos. Então vamos lá, o objetivo é a gente conversar sobre... Primeiro a gente vai falar um pouquinho rapidamente da B2W. Imagino que a maior parte de vocês já deva saber, conhecer bastante a companhia. E em seguida a gente vai falar um pouquinho de primeiros passos para quem ainda não entrou no Marketplace B2W. Integração, importância do sortimento, acho que é fundamental um tema que a gente vai falar há um tempo aí. Buybox, que a maioria de vocês já deve conhecer. E operação, que é fundamental para vocês terem um bom resultado aqui no nosso Marketplace, além de algumas novidades aí para o segundo semestre, para o restante do ano. Bem, então começando a gente pode ver aí esse gráfico do nosso Market Share. Isso vem da nossa divulgação de resultados no começo desse ano, no primeiro trimestre. Então ele coloca a B2W em primeiro lugar, isso nos deixa muito felizes. Então a gente pode ver ali, cinco anos atrás, no primeiro semestre de 2012, a gente tinha uma competição muito mais acirrada no mercado de e-commerce, tendo ali só 3% acima da segunda colocação e do segundo player. No ano passado, no primeiro trimestre, a gente fechou o trimestre com 25% de Market Share. Então, uma a cada quatro compras aí feitas no nosso Market, no nosso site. E a diferença já cresceu bastante, o que acabou se intensificando ainda mais para a Inês desse ano, mostrando aí uma consolidação mais forte da B2W como líder do mercado. E a gente chegando a uma distância aí de mais de 10 pontos percentuais para o segundo colocado. E aí a gente já começa a entender um pouquinho do tamanho da oportunidade que é vender com a B2W. Se 25% das vendas são realizadas no nosso site, isso mostra porque é um dos principais Marketplaces aí do Brasil atualmente. Grandes números, então, que a gente costuma olhar e que deixam muito claro aí o potencial, o tamanho da oportunidade. A gente tem aí no total, considerando as três bandeiras da B2W, então, Americano, Submarine Shoptime e também o Subbarato, que é o nosso site focado em remanufaturados, em produtos usados. A gente tem em torno de 65 a 70 milhões de pessoas, de visitantes, que todos os meses acessam os nossos sites, fazem compras por ali. Então, é disso que é esse ativo que principalmente a gente vai compartilhar com os nossos parceiros, os lojistas do Marketplace. E aí a gente traduz isso aí em mais ou menos 450 milhões de page views. Em termos de pedidos, isso representa 2,4 milhões de pedidos por mês. Então, esse número com certeza já aumentou, tá? Esse tipo de informação aí todo mês já cresce aqui conosco. E no ano passado a gente já atrapassou os 12 bilhões de vendas. Até, curiosamente, aí ultrapassando as lojas americanas, mundo físico, né? Que é o nosso controlador e que tem mais de mil lojas hoje espalhadas pelo Brasil. A gente conseguiu, em apenas 10 anos de BDSW, ultrapassar os 12 bi. Bom, como eu te comentei, no ano passado a gente passou os 12 bi, 12.5. Em termos de Marketplace, então é um negócio muito novo para nós. A gente começou em 2014, então é um negócio que tem apenas 3 anos. E já no ano passado a gente foi responsável por 2.2 bi de faturamento total nos nossos sites. Então, isso já mostra que a gente está fazendo esse negócio muito sério. Colocando muita gente boa para fazer. Tem parceiros que realmente têm se beneficiado muito desse contexto. E os parceiros Trey, a gente queria ressaltar aí o convite para identificar os principais. Para que a gente possa reforçar o nosso Marketplace. Então, no ano passado a gente bateu 2.2. Em termos de participação, deu 17,5 da venda total. Atualmente a gente deve estar já próximo dos 30% de venda de toda B2W. Então, o Marketplace tem crescido muito rápido. MarketShare, a gente tem em torno de 26%, considerando o ano passado todo consolidado. Então, de novo, a gente liderando aí de longe o e-commerce brasileiro. Ali veio a EBITDA da companhia. E aquela última informação acho que é muito bacana da gente refletir. Que é a questão ali do mobile. Então, a gente teve no final do ano passado já, considerando todo o tráfego da companhia. 50% do tráfego da B2W vinha de algum ou aplicativo, ou site responsivo, ou de tablet. Então, isso no celular ou no tablet. Então, a gente tem metade das visitas já do nosso site no mobile. E vendas, isso já deve representar em torno de 30%, 35%, mais ou menos. Mostrando aí o gap de conversão entre visitas e vendas. Mas isso também é algo que para o parceiro de Marketplace é muito importante. Uma vez que o parceiro ele não tem, normalmente ele tem uma atividade maior para poder ter ou um aplicativo, ou um site responsivo. responsivo, e a gente entrando no Marketplace B2W já tem esse benefício de que todos os produtos de vocês já vão estar exibidos no nosso site. Obviamente também no aplicativo e no site mobile. Então, esses números aí mostram o porquê da liderança da B2W e qual o tamanho da oportunidade que vem crescendo muito. São números do final do ano passado. Sobre as nossas marcas. Então, a gente trouxe aqui três das nossas principais marcas, que são onde o parceiro hoje consegue entrar. Então, todo parceiro que entrar no Marketplace B2W, ele se conecta, tem a possibilidade de se conectar e colocar os itens para vender. Em Americano, Submarino e Shoptime. E aí, se a gente der uma olhada um pouco maior no detalhe dos três sites, a gente pode ver que Americanas tem um posicionamento muito diferente, os três. E a Americanas tem a maior importância aí dentro de nossas vendas, dentro do nosso GMV. Tem essa pegada de a maior seleção, o menor preço e ultrapassa os dois milhões de visitantes diários no site. Está no site e em todos os canais da Americanas.com. O Submarino tem, é hoje no Brasil, o maior peer player, ou seja, o maior e-commerce que não tem loja física. Tem, normalmente, um desempenho muito positivo e bacana com itens de lançamentos, com itens de tecnologia. Tem o perfil de ter heavy users aí, ou seja, consumidores que estão procurando novidades no e-commerce brasileiro muito forte. Então, aí quem é da categoria de informática, eletrônico, telefonia, tem, normalmente, um desempenho muito bom no Submarino. E o Shoptime, vinculado lá ao nosso canal de TV, tem também um posicionamento muito diferente dos outros dois, conseguindo penetrar e buscar públicos aí que buscam mais o sortimento de eletroportáteis, de eletrônicos, eletrodomésticos, mas tem um desempenho muito bom em todos os departamentos. Ou seja, traduzindo, esses três sites conseguem atingir públicos diferentes, complementares, e oferecem uma possibilidade do parceiro do Marketplace P2W atingir tipos, além de volumes de consumidores muito maiores, tipos de consumidores que dificilmente ele conseguiria atender ou atingir com o seu próprio e-commerce. Então, isso é muito bacana porque até o overlap, ou seja, a coincidência de bases entre a Americano e o Submarino e o Shoptime é muito pequena, permitindo que a gente alcance públicos diferentes, complementares. Então, bacana, essas são as três bandeiras da P2W. E agora falando um pouquinho já mais de Marketplace, porque é uma boa iniciativa para o parceiro. Então, primeiramente, nenhum parceiro precisa pagar nenhum tipo de mensalidade ou setup para poder entrar. Então, não tem um investimento inicial, que acaba sendo uma oportunidade muito legal, dado que somente quando o parceiro tiver resultado, sucesso, a gente tem uma cobrança. Não existe nenhum risco de fraude por parte do parceiro. Todo o fluxo de pagamento, de validação de boletos, de validação do cartão, de chargeback, quando existir do cartão de crédito, a gente toma conta dessa parte. Então, qualquer tipo de risco de fraude fica do lado da P2W. Potencial, como eu falei, da escravabilidade de vendas, que a gente comentou, o tamanho da oportunidade. Comissão apenas sobre vendas. O atendimento por voz. Então, uma primeira iteração do saque, sempre feito pela P2W. O cliente vai entrar em contato conosco, vai tirar alguma dúvida, seja coisa simples como onde está o meu pedido, foi aprovado ou não, sobre a nota fiscal, enfim. Até algumas dúvidas um pouco mais complicadas, e que muitas vezes o parceiro também vai ter que, via portal, que eu vou mostrar mais para frente, nos ajudar e tirar essa dúvida do cliente. Então, alguns segmentos de nicho que, de repente, a gente não domina. Os tipos de consumidores que eu falei, a questão de vocês, de todo parceiro se beneficiar muito da credibilidade e das marcas que a gente vem investindo muito nos últimos anos. Time preparado, então, acho que esse é um benefício muito grande do Marketplace, uma vez que a gente, como líder do e-commerce brasileiro, consegue, quando vocês estiverem vendendo conosco, compartilhar uma série de estudos, análises, informações, dicas, que com certeza vão ajudar muito na estratégia de venda de vocês. Então, vai trazer mais rentabilidade, vai trazer mais volume, vai indicar sortimento que, de repente, vocês não conheciam, que pode ter um bom desempenho. A gente consegue ajudar muito o parceiro, que preza muito pelo atendimento, e principalmente o parceiro que tem um desempenho bom no nosso Marketplace, a gente fica muito próximo. E, por último, ali, uma vez que vocês entrarem no nosso Marketplace, vocês vão ter todo o benefício de compartilhar o nosso principal ativo, que é a nossa plataforma, que é o World Class, ou seja, realmente muito bom, a gente tem investido muito há vários anos no nosso site, na busca, no checkout, na velocidade de usabilidade, na velocidade de navegação, na parte de SEO, anúncios, toda a parte de mídia, enfim, todos os itens que, por exemplo, um parceiro colocar no Marketplace V2W, a gente coloca, disponibiliza nos canais de mídia que a gente paga. Isso ajuda muito. Então, isso aqui resume um pouquinho do porquê isso ajuda muito os parceiros do Marketplace. Então, vamos lá. De forma prática, o que precisa e como é que funcionam as etapas para subir no nosso Marketplace. primeiro necessário que vocês entrem para o nosso site, b2wmarketplace.com.br, façam o cadastro da loja de vocês, já tem todo o passo a passo das informações que a gente precisa. Em seguida, vocês fazendo todo o cadastro, vocês vão ter a parte da assinatura de contrato, então, a assinatura de contrato tem que ser feita com o SNPJ, com o certificado digital da loja de vocês, obviamente no computador que está instalado, então, para facilitar, já estou dando essa informação, é importante que vocês se atentem a isso. E o contrato já está disponível por lá. Então, todas as informações da sua loja, ou seja, logo, informações de entrega, troca e devolução, é importante que vocês saibam, a política de troca e devolução não é a mesma que a gente utiliza no nosso site, não é que vocês vão ter que implementar, tá? Obviamente, todas as regras do Código de Defesa do Consumidor, os parceiros têm que atender, mas cada loja vai ter a sua política de troca e devolução, e em seguida, a gente começa com a parte de vendas, tá? É fundamental dizer que parceiro que, por enquanto, parceiros que têm cadastro lá na Receita, como o MEI, não podem vender conosco, tá? Isso se dá por conta de alguns critérios aqui do nosso Marketplace, do nosso time jurídico, que a gente acaba só, aceitando a partir de ME, tá? Então, o parceiro que é MEI tem que buscar essa alteração para a ME, e, então, basicamente, quais são aí os critérios para o parceiro vender conosco? Tem um CNPJ ativo na Receita, né? Que não seja MEI, ter o KINAI de varejista, ou seja, o KINAI lá no cartão CNPJ, na inscrição de vocês na Receita, se remete à atividade econômica que vocês vão ter na companhia, na empresa de vocês. Então, o KINAI de vocês tem que ser, podem ter vários outros KINAI, a Tacadista, a Indústria, enfim, mas o logista que a gente subir precisa, isso é inegociável, precisa ter o KINAI 47, que é a atividade econômica do parceiro que vende conosco, e, além disso, ter também inscrição ativa lá no Sintegra, que garante a emissão da nota fiscal. Então, de novo, o parceiro que quiser entrar conosco, de repente já vende no mercado livre, se lá não emitir nota fiscal, aqui é obrigatório. Então, a gente também tem esse pré-requisito. Bom, vamos lá. Falando de integração. Então, a gente, com a Trade, eu vou falar um pouquinho mais da integração, mas todo o parceiro da Trade está muito bem posicionado. Quais são as vantagens principais e o porquê que a gente insiste muito para o parceiro de Marketplace entrar integrado? Bom, primeiro colocando ali, sincronização de preço, isso ajuda muito, uma vez que o parceiro tem alterações de preço, tem renegociação de produto, tem promoção. A gente consegue fazer, pela integração, toda a sincronização de preço. Então, isso evita erros humanos, ajuda muito na operação. Sincronização de estoque. Então, o que você vendeu no seu site ou em algum outro Marketplace, ou em algum outro canal, obviamente não pode ser vendido. Você tem uma peça só no estoque de uma TV, por exemplo. Você não pode vender no seu site, no nosso Marketplace. Isso vai fazer com que você deixe um consumidor insatisfeito com a marca de vocês e com a nossa também. Ou seja, a integração ajuda muito na parte de sincronização do estoque. Fundamental para poder atingir uma boa operação. Ajuda muito no volume de pedidos, ou seja, parceiro que tem, de repente, um ticket de média menor ou que vende muito e tem um volume de pedidos grande, uma vez que ele seja integrado. Claro que fica muito mais fácil o dia a dia, então, a gente realmente, até algumas vezes, coloca como pré-requisito do parceiro que ele seja integrado, que a gente tenha experiência, a gente sabe qual é a dificuldade de fazer isso na mão. Emissão da nota fiscal, então, para cada pedido, como eu comentei, a gente tem que emitir a nota fiscal e, quando você tem a integração, consegue emitir aí uma batelada de notas fiscais ao mesmo tempo, o que facilita muito e ajuda no dia a dia. trazendo muito mais agilidade e assertividade, então, quando a gente não tem mais aquele trabalho operacional, manual, que a gente teria se a gente não fizesse integração, a gente consegue ser muito mais ágil e, principalmente, galera, ser muito mais estratégico e muito menos operacional. Esse que é o objetivo. A gente não pode se enganar e achar que o marketplace é só entrar e começar a vender. É preciso de muita estratégia, muita dedicação para poder fazer o resultado acontecer. Então, a integração é fundamental nisso. A gente teve muitas experiências prévias já negativas de parceiros que não eram integrados e que tinham algum tipo de problema. Isso impactava demais nos indicadores de desempenho da loja, que eu vou comentar mais à frente, e o que impacta diretamente na venda e na reputação que o lojista tem conosco e com o consumidor. E o bacana aí para os clientes Tray, para os parceiros da Tray, é que a gente tem uma integração bastante madura com a Tray. Então, a gente tem aí exemplos de parceiros que em uma semana, menos de uma semana, conseguem fazer já a integração e começar a vender conosco. Então, já é uma integração que ajuda muito. Eu vou falar mais para frente alguns cases de sucesso de parceiros que são integrados Tray e que já vendem bastante conosco. Vamos lá, falando do assortimento. Então, é importantíssimo que a gente se concentre muito no volume do assortimento. Vocês não pagam nada para cadastrar um novo item. O parceiro não vai pagar comissão mais alta se cadastrar 10, 100, 1000 itens. Então, quanto maior o volume de itens que vocês têm disponível no site para compra, maior vai ser o resultado de vocês. Então, a gente bate muito nesse ponto. Quem for subir a loja, não tem que ficar focado somente na curva A ou na curva A e B. O objetivo é realmente que traga todo o assortimento. Mesmo que não tenha estoque, o mais importante é cadastrar tudo, subir no nosso portal e em seguida, quando vocês conseguirem estoque e novas negociações, vocês trazem o assortimento para o site. A gente coloca o estoque lá. Mas o volume, ele ajuda muito na venda. Aí já colocando a parte do estoque. Então, esse assunto é fundamental. Como eu mostrei ali, vocês viram que os números são gigantescos. Então, a gente está cansado de ver parceiro que entra, acha que vai dar conta e no primeiro dia já vê uma venda que acabou com o estoque dele. Então, a importância da compra é cada vez mais importante. É cada vez mais fundamental. E a gente consegue também ajudar muito nesse assunto, uma vez que é muito comum que o time comercial aqui coloque vocês para conversarem com os nossos compradores das categorias. Então, isso ajuda demais, porque uma vez você conversando com o nosso comprador de elétrico portáteis, por exemplo, você consegue entender a que preço que cada item é vendido, qual é o estoque mínimo para vocês entrarem em uma ação e consegue fazer um planejamento muito mais consistente. Inclusive, algumas indicações de fornecedores, enfim, a parte de planejamento do estoque é fundamental, sobretudo para essa segunda metade do ano, onde a gente tem aí alguns eventos importantíssimos para o e-commerce que a gente vai falar também. Ticket médio alto, isso é muito bacana, acho que é uma dica para todo mundo. Legal vocês analisarem o sortimento de vocês e sempre buscar ter uma, duas, três, algumas apostas que tenham um ticket médio mais alto. Por que isso? A gente aqui dentro da B2SW a gente faz uma classificação dos parceiros por GMV trazido, por venda realizada. E você tendo uma venda maior, obviamente, vocês vão conseguir ter um atendimento mais próximo, ter uma aproximação de time comercial, dicas melhores, enfim, espaços mais premium. Então, o ticket médio mais alto te ajuda a vender. Ajuda muito na operação também, uma vez que o item custando 20 reais ou 2 mil reais é uma entrega. Então, isso ajuda muito, facilita. Então, é importante vocês pensarem nessas apostas de ticket médio mais alto. Tem algumas alternativas para a gente buscar, mas acho que a aproximação com o fornecedor é uma das principais. Novidade, sempre tragam itens mais novos, ou seja, qualquer tipo de indicação do fornecedor, é muito fácil vocês colocarem um item disponível na loja de vocês e sentir a venda. Em seguida, começar a acelerar a compra disso para poder continuar vendendo. Então, tragam novidades, tragam tendências, pesquisem, conheçam o nicho de vocês, isso ajuda muito na venda. Aí, como a gente já está falando aqui, kits, então, importantíssimo, não custa nada para vocês trazerem novos itens, então, um novo item, que seja um kit, tem o teclado, coloco o teclado, o mouse, a caixinha de som, ou um kit de pneus, enfim, isso faz com que, primeiro, que o frete vai baixar, dado que você acaba incluindo mais itens e o consumidor vai pagar apenas um frete, isso atrai, além de aumentar o ticket médio e além de cadastrar novos itens. Então, kits é sempre uma dica que a gente dá para o parceiro, é claro, demanda mais tempo, demanda mais dedicação, mas dá resultado. Indicações comerciais no nosso time, então, como eu falei, vocês vão ter contato com o time comercial da B2W, de repente, até compradores das categorias e a gente realmente ajuda muito o parceiro, não é difícil a gente passar dicas de produtos que a gente não está mais comprando ou produtos que tem um potencial que a gente vê que tem ruptura em outros parceiros ou que está com preço alto, a gente realmente vai ajudar muito nisso e aí, já fazendo o gancho com esse último item ali, a gente, uma vez que agora o Marketplace representa 30% da venda total da companhia, a gente tem reduzido e até parado a compra em alguns departamentos. Então, falem com o nosso time, entendam, tem departamentos que a gente já não compra mais, então, o departamento, obviamente, que a gente não compra mais é um mar de oportunidades para os parceiros de Marketplace porque a gente vendia muito público que ainda compra esse e está no nosso site, então, se a gente não vender, alguém vai vender. Então, essas são algumas oportunidades e frentes bacanas para vocês trabalharem com o sortimento. Buybox. Então, esse tema é fundamental porque hoje, mais ou menos, 90% das vendas do nosso site ocorrem no Buybox. Então, o que é isso? Todo item que já tem um anúncio lá no nosso site, no celular, por exemplo, se ele já tem um anúncio cadastrado, vocês vão entrar naquele anúncio e vão disputar a primeira posição. Como eu comentei, 90% das vendas ocorrem ali. E o que é importante, o que é necessário para ganhar essa primeira posição que é o Buybox? ele é um conjunto de quatro aspectos aí, algumas categorias até mais, mas que, assim, resumidamente, ele mostra a melhor oferta para o consumidor. Então, é o melhor conjunto de preço, frete, prazo e a variação dos clientes. Tem algumas categorias também de parcelamento entre. Então, preço, preço do item, se atendem muito para o preço à vista, a gente não considera para o Buybox o preço a prazo, então, sempre dêem uma olhada lá, tem um computador, por exemplo, dois mil e aí você vê lá que tem um desconto de 15% do boleto, por mil e setecentos. Então, o preço que a gente vai considerar para o Buybox é o preço do boleto e não o preço a prazo, se atentem a isso. Frete, o valor do frete, o prazo de entrega e o feedback que a gente tem dos consumidores. Toda vez que um cliente recebe uma, que vocês colocarem lá no fluxo de pedidos, entrega ao cliente, ele vai receber o e-mail e vai avaliar a loja de vocês, dando uma nota de 1 a 5, o que impacta muito na disputa do Buybox. E aí, um recado final ali é que o Buybox na verdade é um algoritmo, então, um sistema automatizado que a gente, ninguém do comercial tem qualquer tipo de influência que possa alterar, então, assim, acho que isso também não é nem um pouco interessante, a gente acredita que para fazer um trabalho bem feito, a gente tem que ser justo com os clientes e com os parceiros, então, o algoritmo vai decidir qual é a melhor oferta buscando sempre aumentar a venda dentro dos nossos sites e melhorando o resultado para o parceiro. Então, aí tem um exemplo do Buybox, nesse caso, é um smartphone Samsung J5, vocês podem ver ali que está vendido e entregue por Netstore, que é um parceiro do Marketplace, e aí ele está fazendo esse item a 969. Vejam que ali em cima tem, vejam nossas ofertas, 17 outras ofertas desse produto. Então, o parceiro que ganhou o Buybox foi a Netstore porque ela tem o melhor conjunto de preço, frete, prazo e avaliação. Aí uma pergunta que pode aparecer aí, ah, mas isso é americano, a B2W vende esse item também, eles sempre vão ganhar a Buybox? Não, não vamos ganhar a Buybox, não vamos ganhar a Buybox. Quem ganha sempre é a melhor oferta, então é muito comum vocês observarem alguns itens que quem está ganhando é um parceiro do Marketplace e não o nosso stock próprio. E também acontece muito de vocês verem parceiros que não estão ganhando com o menor preço. Por que isso? Como eu comentei, o Buybox ele é o conjunto da melhor oferta. Então, de repente, um parceiro que tem uma nota, uma avaliação 4.5, ele consegue cobrar um preço maior por um item do que um parceiro que tem uma nota 4.0, 3.9. Então, isso ajuda muito na disputa do Buybox. Se vocês tiverem de dúvida, vão perguntando ali o Conrado, o pessoal está me ajudando ali no chat e aí a gente tenta no final comentar algumas perguntas principais. Civi, então, fundamental, é uma das companhias que a gente comprou recentemente B2W e ela tem uma inteligência muito bacana de preços. Então, a Civi tem uma ferramenta que consulta no nosso site o preço de todos os itens e baseado no sortimento de vocês te dá o desempenho do sortimento em termos de o que ganhou o Buybox, o que não ganhou, o porquê não ganhou, então, qual preço vocês deveriam fazer para poder ganhar o Buybox. Então, é muito legal esse acompanhamento. Para quem tem muito sortimento, ajuda demais, de novo, ajuda a gente a ser mais estratégico e menos operacional. E ali tem o e-mail já do comercial da Civi, mas no final vou deixar meu e-mail, contato, o Conrado também pode deixar e a gente vai ajudando. Itens exclusivos, o Buybox é aquele item como eu falei e já tem algum anúncio dentro do site. Então, a gente entende que tem uma similaridade grande entre esse item que vocês cadastraram e o anúncio que está no site. Aí ele vai para o Buybox. E no caso de itens que não tem no site ainda, ele é um item exclusivo. Esse item que de repente só tem um vendedor ou é um kit, eu vou mostrar aqui, a gente precisa de algumas alternativas para criar relevância, porque ele não é um item que já está já tem um histórico de venda, já é um item que tem uma relevância dentro do nosso site ou então nas nossas mídias. Então, a gente precisa buscar algumas alternativas para relevância. Então, do lado esquerdo eu coloco aquela capa para almofada, que é um item exclusivo do parceiro. Então, ele cadastrou esse item, somente ele tem. Não vai ter que disputar o Buybox. E do lado direito tem um kit de pneus que ajuda demais na venda. só que esse tipo de sortimento ele não tem uma venda natural tão grande. Não adianta achar que vai subir com item exclusivo que vai vender muito. O que vende muito é ganhar o Buybox. Porém, para a gente subir, para a gente vender bem o item exclusivo a gente tem aí duas alternativas que eu vou mostrar. A primeira delas é a B2W Ads. Então, o que é B2W Ads? Basicamente, é uma ferramenta que é muito parecida com o Google AdWords que você já conhece. Então, como que eu faço, como fazer ali para conhecer esse sistema? O parceiro que já está vendendo conosco, entra lá no portal do parceiro. Se não me engano, ali na primeira página mesmo já tem um link, já tem um chamado para o B2W Ads, clica, ali vocês vão ter as informações para preencherem e para receber o contato comercial e também conseguem contratar pelo próprio site. Ajuda demais na venda. Vou mostrar como. E aí, como funciona? Então, assim, resumidamente, é um investimento que é pré-pago, vocês vão colocar um crédito na loja de vocês e ele é pago por clique. Então, dependendo do número de exibições que vocês estão buscando para aquele item, vocês conseguem aumentar um pouquinho o valor do clique e ter um maior número de exibições. no maior número de exibições impacta na maior venda. E o bacana é que, assim, por exemplo, estou disputando um buy box e coloco o item lá no B2W Ads. Quando o cliente achar pelo anúncio de publicidade do B2W Ads e clicar nesse produto, ele vai encontrar vocês ganhando um buy box. Então, isso também ajuda muito. E, normalmente, o retorno sobre investimento do B2W Ads é, assim, muito superior a qualquer tipo de ferramenta de mídia que vocês procurarem. E aí, como aparece no site, eu trouxe um exemplo. Quem tiver aí, quiser navegar na Americanas Marino, no Shoptime, pode olhar. Normalmente, na home ou em alguma home de departamento, já aparece ali nos espaços publicidade. Então, deixa claro qual é o item que o parceiro está pagando para aparecer, que é o B2W Ads. E aí, vocês já podem expor e trazer uma relevância muito maior para o item de vocês que, naturalmente, não teria. Bom, avançando aqui, a gente tem uma outra alternativa muito bacana para a venda de itens exclusivos, que é a TV Shoptime, acho que a maioria de vocês já conhece, do nosso querido Botini. Aí, na foto, Botini, o pessoal. Então, como funciona, hoje, a gente, a B2W é o único marketplace no mundo que tem uma TV associada. Então, a TV Shoptime tem aí mais ou menos um milhão de pessoas de audiência a mês e é um público muito qualificado, um público que realmente costuma assistir o canal para fazer compras, para pesquisar novos itens, enfim. E aí, o parceiro do marketplace também, a gente também consegue ajudar aqui a exibir os itens lá na TV Shoptime, que hoje a gente tem alternativas para investimentos muito muito baixos aí, tá? Obviamente, é relativamente mais alto do que o B2W Ads, mas, para itens exclusivos, para itens que a gente ainda não tem uma venda tão grande, o parceiro que coloca no TV Shoptime vende muito. Tem um resultado muito bacana, o pessoal lá do Rio, o Botini, o pessoal da TV Shoptime faz uma exibição ao vivo dos itens, demonstra, então, para itens que, de repente, vocês estão trazendo novos, aí, acho que é uma boa outra matinha. Beleza, então, agora, competitividade logística, frete, muito importante. E a gente tem agora uma alternativa bastante nova que nem da B2W, faz poucos meses que a gente lançou, o serviço que o B2W entrega. facilita muito facilita muito sim, ele, na verdade, é o que? O nosso contrato com os Correios, que a B2W tem com os Correios, com valores muito melhores, com prazo muito melhores, com atendimento muito melhor, com SLA muito melhor, então, o parceiro de Marketplace pode facilitar demais a venda aqui, utilizando o serviço de frete e o B2W entrega. A gente já tem dados internos que mostram que existe uma redução do índice de contato no nosso SAC, o que impacta diretamente no desempenho da loja e ajuda o parceiro. Rastreabilidade, então, uma vez que a gente vai acompanhar e tem essa proximidade muito grande de quanto com os Correios, a gente consegue ter essa rastreabilidade, saber exatamente onde está o item. menor prazo, então, por conta da B2W ter um volume de entregas muito maior do que o próprio parceiro tem, isso faz com que a gente consiga barganhar condições mais interessantes com os Correios e a gente compartilha isso com o parceiro via B2W entrega. Então, menor prazo, menor valor de frete é muito comum e tem casos que ele reduz significativamente, o que aumenta muito a conversão, aumenta muito a venda do passeio. Todas as tratativas de ocorrências, problemas, atraso na entrega, tudo isso, você despachou um pedido via B2W entrega, atrasou, enfim, tudo isso a B2W vai te anzilar. Então, a gente tem um time do B2W entrega que vai fazer essa ponte com os Correios e vai ajudar muito vocês aí na parte de logística também. além disso, se ocorrer algum tipo de extravio, roubo, avaria nos itens de vocês que vocês despacharam bonitinho lá, a gente também faz via B2W entrega a antecipação no ressarcimento, fazer o ressarcimento que vocês teriam nos Correios e que aqui com a gente você tem até mais rápido. além disso, vocês vão pagar para o B2W entrega, então não tem nenhum custo adicional no comissionamento, não aumenta custo, nem nada. Só aumenta a venda e reduz o trabalho. E aí, esse é o e-mail para que vocês entrem em contato, mas de novo, a gente consegue ajudar muito nesse contato. Somente parceiros que estão vendendo dentro da B2W conseguem utilizar o serviço do B2W entrega. Operação. Ponto importantíssimo e que, na minha opinião, diferencia quem realmente vai se dar bem no nosso Marketplace. Então, esses são os quatro principais aspectos aí. Então, taxa de performance de entrega, taxa de reclamação, taxa de contato, avaliação e o acompanhamento dos pedidos, do fundo de pedidos. Aí, eu estou trazendo um exemplo do nosso portal. Então, essa é a cara do portal B2W. Vocês podem ver que tem ali as abas para controle de produtos, vendas, saque, que está pequenininho ali com o balão vermelho, que mostra os contatos dos clientes, toda a parte financeira de programação dos recebimentos e conta corrente que vocês têm acesso. Universidade B2W, esse eu gostaria de ressaltar que é muito importante. Então, é fundamental colocar o time para poder assistir os vídeos, para se capacitar. Isso faz a diferença, que faz a diferença dentro do nosso marketplace e está tudo disponível para o parceiro. Então, na Universidade B2W, naquela aba ali, vocês conseguem programar treinamento, veem quando está agendado, escolhem o tema, além do nosso canal do YouTube que tem a maior parte dos treinamentos disponíveis. E esse é o portal, então, que ali em cima está mostrando o B2W Ads, que a gente falou uns slides antes. E abaixo tem os principais indicadores da loja. Então, toda loja vai ter performance de entrega, de tudo que eu prometi para o cliente, quantos pedidos eu consegui entregar no prazo esperado. Ali, a gente espera, assim, o SLA que a gente espera do parceiro aí é 95%. Então, esse é um indicador importantíssimo do parceiro que o parceiro tem que perseguir. Produtos publicados. Isso aí não impacta diretamente na venda da loja, mas é um controle do parceiro para entender o que está vendendo. quais são os itens que estão à disposição do consumidor, o que acabou o estoque, o que não está no site ainda e tal. Aí, o terceiro campo ali, a porcentagem de reclamações dos pedidos. A gente espera que vocês tenham no máximo 5% de reclamação. Quando o cliente fala com o nosso SAC, ele pode abrir uma reclamação e a gente espera que seja só 5% no máximo. Aí, a taxa de contato. A taxa de contato tem que ser no máximo 25%. Então, ou seja, contatos do SAC que os clientes dos pedidos de vocês fizeram conosco. Isso impacta diretamente no nosso custo e na performance da loja. E o último ali, e entendo que é o mais importante de todos, é a avaliação da loja de vocês. Então, como eu falei, o consumidor avalia, tem 5 estrelas que eles podem dar para vocês e isso impacta diretamente na venda. Lembrando que, para vocês poderem estar elegíveis ao Buy Box, a nota mínima tem que ser 3.7. Então, a média de vocês tem que ser 3.7. Se for abaixo disso, 3.6, 3.5, vocês não ganham o Buy Box de nenhum item. Pode estar o preço abaixo, frete grátis, prazo reduzido, vocês não vão ganhar a Buy Box. Então, é acima de 3.8 ali, 3.8. E aí, como eu falei, a cada 0.1 de média a mais ajuda demais o parceiro a ganhar mais o Buy Box e ser remunerado pela sua operação. Porque esses acabam conseguindo vender por um preço mais alto os itens do Buy Box. E ali embaixo, o acompanhamento dos pedidos. Então, o parceiro sobe no Marketplace B2W, pode ter certeza que vai vender muito e aí, a partir do primeiro dia, já é importante acompanhar ali em tempo real pedidos incluídos, que são aqueles que o consumidor ou tentou via cartão fazer a compra ou emitir o boleto. Aí, o aprovado é o cartão deu ok para nós, realmente o pedido segue para o fluxo de entrega ou o boleto foi pago. Então, aprovados, baixados lá no sistema de vocês, faturados, emitiram nota fiscal e mandaram via integração da TREI para nós. Expedidos, colocaram lá no BDSAM Entrega ou na transportadora de vocês e mandaram para nós o ETR, que é o Entrega Transportador e aí, a partir de disponíveis. Então, esse é o portal, é realmente muito importante que vocês façam controle por lá e também, o mais legal é que a maior parte de vocês devem conhecer já, mas a gente tem um aplicativo também, que é o B2W Marketplace que traz todos esses indicadores, traz as vendas, pedidos, vocês conseguem alterar preço, tudo isso pelo próprio aplicativo que é o espelho do portal. E aí, eu acho que, assim, esse é um dos principais slides da apresentação, se não for o principal, quem tiver já vendendo conosco, é bacana que anote os pontos, porque eu vou dar algumas dicas quentes aí de como melhorar e aumentar as vendas, algumas explicações do de repente por que você ainda não está vendendo tão bem. Bom, primeiro aí, partindo de preceitos básicos de estoque, como a gente falou, se vocês não tem o item, vocês não vão conseguir vender, aqui na B2W a gente realmente vende muito, então, é importantíssimo acompanhar o estoque, minuto a minuto, aí o tempo todo, não adianta olhar de manhã e olhar à tarde, é importantíssimo, já logo no início da manhã, antes de olhar as vendas do dia passado, você já acompanha o estoque dos principais itens e atualiza, ou faz a programação, ou faz a compra e tudo mais. Acompanhamento de Buy Box, então, como eu falei ali, a ferramenta da CIVI ajuda muito, separando aí o que vocês estão ganhando, os itens que vocês estão ganhando no Buy Box, o que não estão, qual o preço que vocês deveriam fazer, dá até para classificar ali por diferença entre o preço do Buy Box e o preço de vocês para começarem a trabalhar dos menores de desvios, a partir dos menores de desvios, mas o acompanhamento de Buy Box é algo que o parceiro tem que fazer o tempo todo. Todos os dias, tem itens que, se vocês não fizerem o acompanhamento pessoal, quem vai fazer é o cara da outra loja, ou é, aqui é o nosso próprio time interno, enfim, é importantíssimo que vocês estejam antenados com isso, acompanhamento de Buy Box. Muitas vezes a gente vê o parceiro falar, não, mas eu estou com um preço bom, só que eu não estou vendendo, tem uma geladeira aqui, estou com um preço bom, porque eu não estou vendendo. Estou ganhando Buy Box, no site da Americanas, não sou mais barato. Porém, vocês precisam toda hora estar também ligados em outros sites, então o consumidor acaba pesquisando muito online. Então, você está lá com uma geladeira e não está vendendo, muito provavelmente se você pesquisar no Google, você vai achar no Google Shopping, no Google AdWords, enfim, em algum outro canal, um concorrente está fazendo mais barato e aí vocês conseguindo reduzir o preço para ficar menor do que esses caros, com certeza vocês vão aumentar as vendas daquele item. Então, essa é uma sacada que muitas vezes o parceiro acaba não tendo e a gente dá essa dica. Novos itens, então, como eu comentei, a gente tem aí um desempenho muito bom em cada uma das bandeiras com itens de lançamento de tecnologia, itens importados, itens de todas as categorias. Então, trazer novos itens é fundamental e ajuda muito a venda. Promoção, então, esse é um aspecto que o parceiro às vezes não se atenta e a gente costuma falar muito disso e inclusive colocar como pré-requisito para o parceiro estar com a loja ativa e começar já com promoções. Então, promoção à vista no boleto, no cartão, é importantíssimo porque como eu falei, o preço do à vista é o que conta para o Buy Box e no caso de boleto e cartão é legal que vocês podem dar a mesma promoção para os dois. Então, se lá no site de vocês, por exemplo, no boleto às vezes vocês dão um desconto maior porque no cartão vocês precisam pagar adquirente, precisam pagar o parceiro lá de cartão, aqui no nosso site é diferente. Vocês vão pagar a mesma comissão no pedido que for feito boleto, cartão, a praza, enfim, vocês vão pagar a mesma comissão, então vocês podem dar um desconto maior no cartão, o que tem normalmente uma conversão bem bacana e a aprovação é muito maior do que o boleto. Então, promoções à vista ajudam muito no resultado. Parcelamento, então a gente até não vai falar aqui nessa conversa, mas em comércio futuros aí a gente vai falar de comissão e aí tem um dos nossos modelos de comissão que o parceiro ele consegue optar por parcelar entre 3 e 10 vezes e nesse caso a gente é importantíssimo principalmente para a gente que te imagine mais alto. Vocês consigam parcelar em 10 vezes, fazer a conta para isso, pegar o auxílio do nosso time comercial aqui para que a gente consiga aumentar o parçamento em 10 vezes isso ajuda muito na venda também. investimento em B2W Ads então como eu falei B2W Ads Media Display e TV Shoptime ou seja, o item que é exclusivo kit, item que não tem mais relevância ainda tão grande vocês conseguem fazer a exibição pegar esse atalho via B2W Ads a gente tem aqui internamente também algumas alternativas para investimentos um pouquinho maiores para mídia ou seja, para aparecer de repente num banner na home ou quero uma home só com uma cara de um item enfim a gente consegue fazer isso ou a TV Shoptime lá como eu falei e aí principalmente acho que essa é uma grande oportunidade quando o parceiro consegue a gente sabe que o resultado acontece conseguir alguns espaços e ações aí com o nosso time comercial então a gente não cobra se o parceiro por exemplo se a gente quiser colocar o parceiro num e-mail marketing direcionado para uma base de clientes que a gente já conhece que tem uma conversão alta para o tipo de segmento que ele está anunciando a gente pode colocar nesse e-mail marketing coloca na home coloca aí uma série de ferramentas de mídia e não cobra mais por isso tá então o resultado ele realmente aparece quando vocês tem aí uma possibilidade de buscar espaços em o nosso site em qualquer um dos nossos sites no aplicativo enfim a gente tem várias alternativas aí estou trazendo dois cases aqui que a gente tem de lojistas do nosso marketplace então o Girafa por exemplo que é o parceiro importantíssimo do nosso marketplace comentou ali que passaram a atingir milhões de consumidores que antes eles não alcançariam no próprio site e o time do Madeira Madeira ali falou que no terceiro trimestre do ano passado as vendas por meio do canal de marketplace aumentaram cerca de 15% ao mês então no ano de crise no Brasil todo mundo sabe a gente consegue aí trazer uma alternativa muito bacana para o parceiro continuar vendendo e a gente tem esses dois cases para falar além hoje a gente tem mais de 4 mil parceiros na plataforma são vários os parceiros pequenos médios e grandes que vendem bem tem até dois parceiros legais aí da Trey que tem tido um desempenho muito bacana conosco um deles é o Aribaba e o outro é o Paulo Cesar e o Weiss eles tiveram um crescimento de GMV muito significativo desde o começo do ano e a gente costuma falar deles aí como cases como cases de sucesso da Trey mas são muitos aí vocês podem ver que o feedback normalmente do parceiro é muito bom claro que ele tem que se atentar a esses pontos que a gente está falando não é fácil fazer é possível novidade do segundo semestre então para fechar aqui antes de a gente passar para algumas perguntas agora no segundo semestre a gente tem os maiores eventos do e-commerce então já começando em agosto agora nesse mês dia 15 dia 18 ou 20 mais ou menos a gente vai ter o aniversário da Americanas.com ou seja é um dos dias que a gente mais vende no ano então ele só perde para Black Friday aqui para B2W então já é nesse mês daqui a pouco quem não tiver ainda começado a implantação quem não tiver ainda vendendo conosco precisa acelerar e quem tiver precisa programar a compra precisa se organizar para poder estar bem preparado para essa data então aniversários da Americanas.com além do dia dos pais que é nesse mês de agosto setembro mês que vem a gente tem aniversários do submarino.com então é uma outra oportunidade para o parceiro conseguir se destacar muito no nosso site a gente tem aí casos de parceiros que vendem o dobro triplo enfim muito mais nessas datas em outubro o aniversário do Shoptime e o dia das crianças ali no início do mês então também é um mês muito forte para nós e aí principalmente eu acho que o dia que a gente vende praticamente mais de um mês talvez até um mês e meio em um dia a gente tem a Black Friday numa sexta-feira de novembro e a gente tem até um período estendido de normalmente 100 horas que a gente faz sexta, sábado, domingo e segunda até as 8 horas da noite começando as 8 horas da noite de quinta que precede a Black Friday a gente faz um desempenho aí de um resultado realmente muito bacana e que todo parceiro tem que se organizar para poder ir bem são muitos os casos de parceiros que vendem muito nesse período a gente chega a ter até 40% 50% de todo o tráfego online nos nossos sites nessas datas e dezembro fechando o ano aí com o Natal que também é uma data importantíssima então assim essas são as novidades ou datas importantes do segundo semestre desse ano e que a gente queria chamar muita atenção do parceiro que agora é o momento de acelerar de fechar a comissão de fechar o contrato de começar a integração planejar a compra e acelerar muito o nosso marketplace bom esse é o meu e-mail então a gente de repente se tiver alguma questão aí parceiros interessados em qualquer assortimento podem me mandar a gente faz o negócio acontecer muito rapidamente e muito bem vamos lá terminei aqui agora a gente tem alguns minutinhos deixa eu ver se a gente consegue abrir aqui perguntas quer mandar a gente vai mandar o PPT para vocês também então todas as informações que a gente mostrou a gente vai mandar acho que eu vou ver aqui como eu consigo vou começar a responder algumas aqui vamos ver se vai dar tempo de responder a maioria como eu consigo colocar meus itens nesses e-mails no banner da Home tem que ser via chamado? não isso tem que ser em contato direto com o analista do comercial que você está falando então você precisa ter uma aposta um item aí você vai colocar o valor desse item o valor que você vai fazer o estoque que você tem e aí você negocia com o nosso time comercial normalmente esse é o melhor canal João tem gente que perguntou sobre e-mail pode vender e-mail aqui dentro tá pessoal e-mail não pode vender tá por enquanto a gente faz essa requisição aí que o parceiro seja pelo menos e-mail microempresário então isso é uma na verdade é uma demanda do nosso jurídico a gente não consegue flexibilizar e por enquanto o parceiro tem que ter esse cadastro aí via e-mail no mínimo para vender conosco vou estar perguntando aqui João ela tem duas empresas na hora da venda eu vendi por um CNPJ ela pode adivisar a nota de outro CNPJ? não pode então o CNPJ que vocês fizeram o cadastro que é o lojista que vocês estão se comunicando aí com o consumidor é aquele que vocês tem que mandar a nota fiscal tá mais alguma coisa? como ficaria análise de crédito bom como a gente falou análise de crédito dos pedidos fica conosco então a gente só repassa os pedidos aprovados sem risco de chargeback para o parceiro João acho que é bom falar do aplicativo do portal e dos nossos sites que a gente tem tá então comentei aí mais cedo mas a gente tem além do portal além do portal da B2W que eu mostrei no slide vou mandar para vocês a gente tem também os aplicativos o aplicativo do portal para vocês fazerem a gestão de pedidos toda a parte de alteração de preço alteração de estoque vocês conseguem fazer pelo aplicativo e os três aplicativos os quatro aplicativos no caso de marketing os três das marcas americanas do Arena Shoptime podem baixar são aplicativos realmente muito bons tem algumas ofertas que a gente faz somente por aplicativo eu tenho os três aqui muito fácil o cliente já deixa cadastrados os contatos e faz as compras por ali inclusive no mês da Black Friday o aplicativo da Americanas costuma ser o mais baixado então o parceiro ele tem esse benefício também de estar no aplicativo mais baixado de qualquer Google Play ou Apple Store Conrado mais uma coisa vocês parcialam no boleto bom não se a gente parcial no boleto não o boleto é uma vez a lista só essa nota aqui tem uma pergunta essa nota do Buy Box é do produto ou da loja é a nota do da loja tá então o cliente ele vai comprar o seu sortimento inteiro e vai avaliar a sua loja então essa essa nota ela vai valer para todos os seus produtos para todas as disputas de Buy Box funciona a época de promoções como o Black Friday tá vamos lá só tentando garantir que a gente não teve nenhum ponto ficou D2W anúncio da publicidade aparece lá embaixo isso é normal dependendo da página sim em algumas páginas de busca ele aparece lá em cima antes dos principais vendidos então quando você coloca lá um item por exemplo impressora HP vão aparecer o nosso algoritmo do site ele já exibe os itens mais vendidos só que acima deles em várias páginas de busca já aparece de publicidade então esse é um espaço muito premium e quando aparece lá embaixo ou é uma home de departamento que tem muito acesso ou é a home do site que aí é realmente muito acesso então o Michel perguntando beleza na entrega o rastreio utilizado automaticamente para vocês integração da 3 mais o rastreio e para o portal ou tem que fazer esse manual Michel se você subir o rastreio na 3 ela vai integrar com a BDW pode ficar tranquilo então a BDW entrega já está integrada via a 3 e o nosso portal deixa eu ver bom a comissão pessoal algumas pessoas estão perguntando a gente conversa de forma pontual mas assim basicamente tem duas opções aí o parceiro ele vende e paga uma comissão que antecipa tudo essa é até uma opção de comissão que a gente não costuma fazer muito e a outra é que o parceiro tem uma comissão que já inclui toda a parte de mídia de pagamentos de saque e tudo mais e aí a parte de antecipação fica separada aí a gente conversa com o time comercial mas normalmente dado o volume de vendas a gente consegue conversar sobre isso é possível vender produtos por encomenda Samuel Mello perguntando por encomenda como assim Samuel não entendi se quiser dar mais detalhes aí não não é possível por encomenda não só se o cliente compara pelo site né exato tem separa a antecipação vocês vão receber pedido à vista 15 dias depois então d mais 15 desculpa depois do entregue ao transportador então não é nem do pedido aprovado nem da nota fiscal é a partir da entrega do transportador e por isso é importante vocês seguirem bem rapidamente aí o fluxo para poder já dar o entrega ao transportador então à vista né boleto vocês vão receber 15 dias depois cartão uma vez 30 dias depois duas vezes 30 e 60 até 10 vezes e aí tem a alternativa de antecipar também que lá pelo portal a gente já mostra tudo isso para cada parceiro como eu faço promoção para pagamentos à vista entra no portal lá no portal tem a opção vendas lá em cima no menu promoções manda bala que vai te gerar muito resultado vocês conseguem dizer a média de retorno e porcentagem sobre eles eu acabei de responder o time do Edson pode falar é o time do Edson pode responder falar melhor mas a gente tem um retorno muito grande algumas categorias como móveis móveis tem um um void de mais de 40% então o investimento é bem legal bem barato tem uma pergunta aqui Matheus como tem um grande acesso mobile qual é a melhor forma de inserir a descrição do anúncio menos imagem mais texto então se o anúncio ele já se a gente já possui aquele anúncio no nosso site a gente vai vincular o seu produto seu anúncio com aquele com aquele anúncio já colocado ali no nosso site então a parte do do texto não é tão importante é mas é vocês precisam colocar a descrição e a imagem para poder fazer o cadastro do item mas para itens que são exclusivos ou para itens kit esse tipo de coisa é fundamental isso aumenta muito a venda sempre que vocês conseguirem melhorar bastante a produção do item a imagem a descrição isso dá mais tranquilidade para o consumidor e tende a melhorar a sua conversão bom eu acho que a gente já matou aqui já matamos quase tudo é a gente vai enviar para vocês a apresentação a gente tem o acesso a quem assistiu então a gente vai enviar para vocês queria agradecer demais a oportunidade desse tempo que a gente teve juntos dizer que tenho convicção que realmente a oportunidade é muito grande quem fizer direito vai encontrar aqui um canal de vendas que vai revolucionar a empresa de vocês e estou totalmente aberto e empolgado para poder conhecer as empresas de vocês e que a gente consiga vender muito aqui no Marketplace da B2W tá bom obrigado pessoal valeu um abraço tchau tchau